MÚSICA 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 Agora nós vamos ter uma opinião definitiva sobre a garupa da MT-03 e da CB-500F Pode ser sincera, você que andou aqui com o teu namorado, o Rodrigão MÚSICA 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 relaxado certo um pouco mais jogadão esportivo mas os dois têm os seus prós e os contras né mas cara as duas estão de parabéns de parabéns para o piloto né porque pro garupa já era o garupa vai chegar em casa vai dormir de bruxo galera papo reto então sobre o garupa não é confortável infelizmente a gente está aqui para jogar real ela sofreu coitado então aí essa é a real e infelizmente a garupa aquilo ali é aí ó vocês quer ver moto boa porque é conforto aqui aqui ó aqui sim é conforto para o garupa dá até para dormir então tá aí galera gente valeu aí pelo vídeo rodrigão é muito obrigado pela parceria obrigado Rafa também pode sempre tudo nosso aqui tudo nosso aquele abraço gente fique com Deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí